Boa tarde pessoal, meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar os meus resultados referentes à prática de filogenia. Eu primeiro escolhi as sequências que eu ia utilizar a partir dos resultados que eu obtive no Blast, a partir da proteína que eu recebi. Eu utilizei a Patriz Blast 62 e o banco de dados CISPROD, que eu julguei ter sido o meio termo entre os resultados que eu encontrei, com os melhores valores de score e que eu obtive resultados melhores. Então aqui estão as minhas sequências, escolhi 10 sequências. Eu acredito que tinha uma diversidade interessante de espécies. E inicialmente eu coloquei essas sequências no programa Notepad, editei o nome das sequências com a espécie, a anotação e o nome da proteína. E eu salvei esse arquivo no formato FASTA. Depois que eu salvei, eu abri o programa do edite para fazer o alinhamento. Cliquei em Accessory Application, Cluster Multiple Alignment, Run Cluster. E o programa me deu o alinhamento das sequências e novamente eu salvei o arquivo no formato FASTA. Já no programa MEGA, eu abri esse arquivo do alinhamento em File, Open a File Session, cliquei em Analyze e cliquei em Protein Sequences, porque nesse caso era uma sequência de aminoácidos. Para fazer a primeira árvore filogenética, eu cliquei em Phylogeny, dei positivo para utilizar esses dados e cliquei em Construct Test Neighbor Joint Tree. Nesse caso, eu não usei o Bootstrap Method, eu usei o None e o Poison Model. Ele me deu a árvore produzida e eu salvei, exportei essa árvore no formato Newic, para encontrar o melhor modelo para fazer a árvore oficial. Então, para escolher o melhor modelo para a construção dessa árvore, eu cliquei em Models, Find Best DNA Protein Models, cliquei na opção de abrir um arquivo no computador e abri esse arquivo que eu salvei em formato Newic. Não alterei mais nenhum dos espaços e ele me deu os modelos, no caso o melhor modelo para ser utilizado, que eu vou mostrar à frente. E por fim, a construção da árvore com teste estatístico, com os valores de Bootstrap. Eu cliquei novamente em Phylogeny, Construct Test Neighbor Joint e, dessa vez, em Bootstrap Method, com mil replicatas. Eu ajustei o modelo, que nesse caso foi o Dayhoff, foi o melhor modelo que o programa me deu, e dei ok. Então, agora nos resultados, essa foi a primeira árvore, sem os valores de Bootstrap. E esses foram os resultados encontrados para os modelos. Ele me deu o Dayhoff como o melhor modelo para ser utilizado. Bom, aqui está a minha árvore com os valores de Bootstrap. Como dá para observar, eles não ficaram altos, ficaram um pouco baixos. Mas eu refiz essa árvore com diferentes bancos de dados e diferentes sequências e não ficou muito diferente disso. Então, o que a gente pode observar aqui, a minha proteína, ela ficou agrupada com almoçapens, com a metalotioneína do tipo 2. Todas as minhas sequências são de metalotioneína, que é uma proteína que se liga a vários metais pesados. Essas proteínas são reguladas pela presença desses metais. E elas têm várias funções em relação ao meu estado celular de metais pesados, estando presentes no citosol, no núcleo e também nos lisossomos. Eu vi no Uniprot que a diferença entre a MT2 e a MT1 é justamente essa. No caso, a MT2, ela não está presente nos lisossomos. E aí, essa proteína tem dois domínios, um do tipo A e um do tipo B. Então, é por isso que existem aqui alguns MT1B, MT2B. Enfim, aqui esse agrupamento ficou junto com macacas fasciculares, que é um primata. Então, apesar desse valor aqui estar baixo, o que pode não ser consistente, essa relação pode não ser consistente, Apesar disso, eu acredito que essa proteína seja uma metalotioneína do tipo 2, de primata, pelo menos, né? Eu espero que ela seja de homo sapiens, mas apesar de que com esse número não dá pra inferir isso com muita certeza. Apesar disso, o homo sapiens ficou separado, que essa sequência ficou separada, possivelmente porque eu não sei se existe essa relação. Eu acredito que ela deveria estar junto com essa sequência aqui, mas essa sequência é de MT1, enquanto que essa é de MT2. Então, não pode ser que seja por conta disso. Essa relação aqui, que tem um valor um pouco maior em relação aos demais, é de Bostauros, que é uma espécie de boi, né? De bovino, e de Orctolagos cunícolos, que é um coelho europeu. Apesar, né, na filogenia de mamíferos, esses grupos estarem relativamente distantes, né? Eles não são grupos tão próximos, eles ainda assim mantêm uma relação, um certo parentesco, né? Ambos são mamíferos, enfim. Essa relação, já que tem um valor um pouco maior, eu achei que fez sentido. São grupos consideravelmente próximos na filogenia de mamíferos, Ecos cábulos, que é um cavalo, e Bostauros, né? Um bovino. E aqui embaixo, canes lupus familiares, são os cães, ficou junto com o Suscrofa, que é uma espécie de javali. Nesse caso, Suscrofa, essa sequência ficou separada, eu não vi muito sentido, mas possivelmente pode ser porque, nesse caso, ela é uma MT2A e aqui ela é uma MT2B. Não sei se isso é uma justificativa, mas pode ser um motivo deles estarem separados.